I'm going to take advantage of the teacher leaving the classroom so I can touch my iPhone. Toca uma música, Argentina. States, o professor não deixa você usar celular na escola. Brasil, você também não pode fazer festa só para matar aula. Vou anotar o nome de vocês. Vixe, anotei no caderno errado. Você está de brincadeira com a minha cara. Rápido, o professor está vindo. Bora brincar só mais um pouquinho. Não vai dar tempo, ele vai chegar. Que bagunça é essa que vocês estão fazendo?